E começamos mais um vlog aqui, meu povo, vocês gostam tanto de vlog que eu falei, por que não fazer vlog, né? E a parte mais fácil que tá tendo agora é eu fazer vlog, porque... Não tô conseguindo gravar direito, então... Vlog, vlog, vlog. Acabei de tomar um banho delicioso, gente. Ah, que delícia, são meio-dia agora, precisava lavar o cabelo, sabe? E pra mim, como eu falei pra vocês, banho, banho, banho mesmo, é que eu não lavo cabelo. Parece que eu lavo a alma. Vou tirar esse esmalte horroroso agora, que tá totalmente horrível, faz anos, séculos. E é isso, gente. Eu queria fazer umas atividades com o Henrique e filmar pra vocês, sabe? É, umas atividades de tinta, essas coisas bem legais, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer hoje por conta do tempo. E amanhã é dia dos namorados, né, gente? Provavelmente vocês não estão vendo o vídeo hoje, dia dos namorados, 12 de junho. E aí, amor, posso dar uma escapadinha pra ir no shopping? Ah, eu posso ir junto com o Henrique? Eu falei, mas e o Guilherme? Ah, deixa um pouquinho um cassiça, tipo, uma horinha. Por exemplo, dei de mamar e já saio pra ir pro shopping, sabe? Aí eu, ai, sério, eu nunca consigo fazer surpresa, gente. Nunca, 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 nunca. Porque o Guilherme sempre tá no shopping, ele pega o Henrique e vai passear, essas coisas. Então, ele consegue ter a flexibilidade. Eu não, entendeu? Ele sempre tem que se intrometer no meu. Mas, enfim, não sei como que a gente vai fazer, mas eu queria ir no shopping comprar uma lembrancinha pra ele de dia dos namorados. Não quero ganhar nada, gente. Eu quero dar uma lembrancinha pra ele, já que ele me presenteou tanto já esses dias de dia das mães, de aniversário, né, enfim. E é isso, meu povo. Agora, vamos começar o dia. Vou tirar o esmalte aqui, mas eu vou pra sala. Ai, tem que guardar roupa. Peraí, tem que guardar roupa? Esqueci dessa roupa. Jogar carcinha pra lavar. Gente, intimidade é uma beleza, né, não? Intimidade é uma beleza. A gente fala assim, pessoal, intimidade. Demais, demais. Mas é isso. Bora lá começar o dia. E é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau. Você quer dançar de novo, Henrique? Depois de dez vezes? De novo. Ah, mamãe tá aqui. Que que foi? E você? É Bela. Ah, você quer que foi? O papai vai pôr. Bela, tchau, Bela. Papai vai pôr. Olha lá. O que é, filho? Mamãe vai tirar o esmalte da unha, Pipico. Tá bom? O que foi? Sua cara de bobo. Você cansa de ver patati, Rick? Bobu. É, ele não cansa de ver, gente. O rouco do vovô do patati, ó. Bobu. É, bobu, vovô. Bobu é vovô. Bobu, vamos. Acabou, vamos pôr de novo? Quer vou ver o vovô de novo? Amo, amo, amo. Ele fica doidinho, gente. É o patati. É o patati, isso mesmo. Mamãe. Isso, ele come banana. Eu falei pra ele um dia que o patati comia banana. Então toda vez que ele vê o patati, ele fala banana. Que ele fala, ele come banana. Não, amor. Aqui tem arroz, ovo, cenoura, abobrinha. Eu vou colocar um pouco de frango também. Tem fricassê aqui em casa. Aqui, ó. Fricassê de frango. Vou colocar um pouquinho pra ele experimentar. Ver se ele quer. O ovo, meu amor. Tá quente, tá bom? Uma e vai colocar o fricassê também pra você. Pra ver se você quer comer, tá bom? Me perguntaram se o Henrique não come feijão, né? Ele comia muito feijão. Ele deu uma enjoada. E aí eu substituí por brócolis. Às vezes lentilha, enfim. Aí de acordo com a preferência dele. Peraí que acho que tá quente. Assopra, é isso mesmo. E aí ele deu uma enjoada. Então eu tô substituindo por brócolis, lentilha, carne vermelha, né? Ele tem bastante proteína. E ele ama ovo, gente. É tipo, o ovo é vida pra ele. Agora é a minha hora de almoçar. Hum, é minha, minha. Arrozinha, fricassê de frango, gente. Com requeijão. E batata palha que eu amo. E saladinha de alface. E você, não vai papar, papai? Tô. Você não vai papar? Muito bem, pra tão bonita. É. E o senhor Henrique? Papati. Papati, você quer ver? Babi, onde você tá indo? Sua boca! Gente, vou dar uma escapadinha, uma furidinha. Eu tô... Eu acabei de dar mamar pro Gui. Ele dormiu de novo. E agora eu tô indo lá no shopping. E o Henrique tá dormindo também. Então agora eu tô indo lá no shopping comprar o presente de dia dos namorados do Gui. Consegui fazer com que ele não fosse comigo. Mas ele meio que sabe o que eu vou fazer no shopping. Porque ele queria ir junto. Enfim. Eu acho que se eu não tivesse falado antes que ele ia comprar o presente. Eu acho que ia dar mais certo. Mas enfim, já falei. E agora eu tô indo. Tô saindo da garagem aqui. Mas tão bom dar uma fugidinha às vezes, gente. Porque eu tô sem sair de casa. Então a gente tem vontade, né? Também. Aí o Guilherme, ele coloca o ar-condicionado no máximo. Deixa eu desligar esse ar-condicionado. Então. E eu tô saindo sem maquiagem, gente. Sem nada. Sem corretivo. Sem nada. Na cara lavada mesmo. Porque eu queria o mais rápido possível. Eu quero ir, sabe? Pra chegar. Vai que o Gui queira mamar, sei lá, em uma hora. Ele nunca quer. Mas em duas horas, às vezes, sim. Então eu quero o mais rápido possível. E eu tô na dúvida se eu como um Cooks ou não. Porque eu amo Cooks, gente. Cooks da Mr. Cheme. Me patrocina porque eu amo vocês. Agora eu vou dirigir que eu tô saindo da garagem aqui. Shopping. Agora vamos pra primeira missão. Eu vou na Zara ver uma calça pro Gui. Ver se eu encontro. Comer Cooks ou não. Essa é a questão. Vem aqui na Bemart ver se eu acho uma cozinha pro Henrique. Eu tô louca pra comprar uma cozinha. Mas já tem de menina. Só tem rosa, assim, ó. E eu queria comprar uma cozinha mais legalzinha. Perguntar pra ver se tem. Se não tem que comprar na internet. Esse mercadinho. É muito legal. Só que... Tá um pouco salgado. Se fosse faixa de cento e pouquinho, vou comprar acho que... No caso social, ele tá precisando. E eu amei essa cor aqui, ó. Achei lindíssimo. Linda, linda. Esse modelo é maravilhoso pra trabalhar, olha. Se não levar duas, vamos ver. Só não sei qual cor. Eu gostei dessa. Gostei dessa, gostei dessa. Preto é preto, né? Clarinha também é bonita, mas... Linda. Deixa eu ver. Essa também tá linda. Nossa. Nossa, eu amei o brilho dela. Com dois conjuntinhos do Rick, uma massinha e um conjuntinho de... De gato de couro, depois eu mostro. Agora eu tô aqui na caixa postal. Esperando as minhas caixinhas. Pronto, gente. Acabei de chegar em casa. Notícias do Guigo. Ele acordou, mas ele mamou aquela hora, então ele tá sem fome. Ah, esqueci a chave do lado de fora. Porém, eu já tô indo pra casa. Peguei quatro caixinhas do Correios. Comprei cookies pra comer agora. Mas fiquem cientes que eu estou cortando muito doce na minha vida. Pra minha vida mesmo, porque eu sou bem fuliga, né? E agora eu tô indo pra casa. Comprei as duas calças pro Gui. Comprei... Ah, eu comprei o presentinho pro Henrique. Eu vou filmar quando eu for mostrar. Eu comprei massinha que ele tava precisando. E lápis de cor que ele não tem. Ele tem uns podrinhos, sabe? Tô aqui na garagem, tá, gente? Relaxa. Ele tem uns podrinhos, sabe? Tchau! E aí eu comprei um da Crayola, que é uma marca muito boa. É bem caro, gente. Bem caro mesmo. Mas eu acho que vale a pena, porque a mulher falou assim que dura muito, sabe? Então, vamos lá. Agora, ai... Indo pra casinha ver meus príncipes. Ansiosa pro Henrique acordar logo pra eu dar o presente. E pro Gui eu só vou dar amanhã. Eu duvido que eu vou conseguir dar amanhã. Ele vai conseguir dar amanhã, porque ele é ansioso e etc. Mas eu vou tentar dar só amanhã no dia dos namorados. E é isso, gente. Cheguei. E é onde eu estou. Pepe time. O meu bebezinho. Bom, terminei o mamar. Agora o pai vai gravar ali com o Henrique. Ó, depois vamos gravar. O Gui que tá no tapetinho. Eu vou participar? Não, né? Vou? É, vamos ver um pouquinho. Ele vai ficar quietinho, né? Vamos lá, família youtuber. Aqui, ó. O Guiguinho aqui. Ó, que bonitinho. O Pepe tá aqui, tá bom, meu amor? Se você quiser. Paixão e o filho. Não deu certo gravar com o Henrique, com o Gui na varanda e comigo. Então eu tô aqui com os dois, hein, da TV. E o papai vai gravar. Quer ver de novo, Henrique? Acho que alguém sentiu saudade da mamãe. Por que que é peito, peito, peito toda hora? Mamãe, deu agora na mão, tranquilo. No peito da mamãe. Eu nem dei o presente pro Henrique ainda, gente. Tô morrendo de vontade. Tô ansiosíssima pra dar, mas ainda não tive tempo. Nem abri meus recebidos. Vocês têm uma noção. Alguém viu o Henrique? Alguém viu o Henrique? Mãe. Ah, tô escutando vozes? Ah, nossa, ele não deixou nem abrir. Cadê o Henrique, meu povo? Quero ver onde tá o Henrique. Tá bom, então, vai ficar preso aí, moleque. Vai, gatinho. Papai. Achou. Cuidado, meu. Papai tá ali no quarto. Achou, gatinho. Gatinho da minha vida. Ah, isso. Limpa a casa, limpa. Minha mãe tá morrendo de vontade de dar seus presentes. Seu pai não vai logo com o vídeo. Aham. E agora chegou a hora, Henrique. Vai filmar? Henrique, chegou a hora de a mamãe dar presente. Papai também. Tem presente pra você. Um papai sabe. E o outro papai não sabe. Tem presente pra você. Pra você. Abre, meu amor. Esse é o seu ou esse eu não sei? Esse você sabe. Abre. Deixa o mamãe te ajudar. Aqui, ó, o vasinho. Agora abre. Isso. Massinha. Você tá precisando, hein? Você tá precisando de massinha. Deixa a mamãe abrir pra isso. Vamos jogar todas aqui. Olha as massinhas, filho. Massinha, massinha. Pega essa outra massinha. Mais massinha, filho. Você gostou? Gostou? Quer que abre? Peraí. É, são cores diferentes. São cores diferentes. Esse tom de verde assim, ele não tem. Olha aqui, Henrique. Olha aqui. Eee. Que legal. Muito bem, massinhas. Muito bem. Você gostou, filho? Vamos jogar todo aquele bolo de massinha. Ai, que legal. Gostou? Quer outra? Tem outro presente. Você vai querer ver agora ou vai querer abrir as massinhas? Que linda essas cores, Henrique. Você gostou do presente, meu amor? Oh, caramba. Que legal. Olha, massinha. Eee. Tem outro presente. Olha a senhora que tem jardimaria. Quero saber. Vamos abrir o outro presente? Tem outro presente? É. É, vou pegar. Henrique. Tem outro presente. Outro presente pra você. Esse o papai não sabe. Já foi a massinha. E agora? O que será que é? Nossa, quem tá fazendo uma boa? Rasga. O Guigo tá fazendo cocô? Nossa. Rasga. Isso, sozinho. Você tem que aprender. Vai, sozinho. Nossa, filho. Aê. O que que é? Tchum, 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 tchum. A mamãe vai abrir pra você. Olha, filho. Abre. Nossa. Olha, que legal. É, a canetinha e lápis de cor. Que legal. E vem o apontador. Ah, que legal. Você gostou? Ah, gostou mais da massinha? Gente, se não gostou desse aqui, Kit, a mamãe vai usar, então. Olha quanta caneta, lápis de cor. Olha isso, filho. Qual que você quer? Vamos pegar qual cor? Esse? Então vai. Agora pinta, filho. Escreve, Guilherme Augusto. Olha, meu amor, você gostou. Pode testar todos, se você quiser. A mamãe deixa. Depois a mamãe arruma. Agora pega esse aqui, ó. Pega esse, Henrique. Olha esse, que cor bonita. Põe. Olha o rosa. Gostou das massinhas também, meu amor? Olha o lápis de cor, Henrique. Lápis de cor, acho que você nunca pintou ainda. Pintou? Hum? Olha esse, Henrique. Henrique. Ó. Nossa, que top, vida. Duro. Nossa, top. Quer ver? Agora eu vou abrir os recebidos. E olha só. Olha só quem ganhou. Guilherme Piazza ganhou um recebido. Então esse aqui é do Gui. Tá ficando chique. Tá ficando chique. O que é? Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que gracinha, gente. Essa, a Lu, ó. Da Lu Ateliê. Me mandou pra colocar a fraldinha, a pomadinha. Olha que gracinha. É de crochê. Olha só que resistente e forte. Muito obrigada. Aí eu recebi da Baloney também aqui, ó. Uma correntinha. Eu acho que é uma correntinha, gente. Escreta Love. Coisa mais fofinha, ó. E aqui da Downy. Lencinho. Toalha. E isso que é muito útil, que é um amaciante concentrado. E o Gui já já vai abrir o dele. Ai, que caixinha de... Ai, que gracinha. Ai, um bodyzinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Olha o outro. Já quer ir lá. Ele já quer pôr. Você já quer usar, filha? Ai, imagina os dois. Ai, imagina os dois. Que do Henrique. Olha que gracinha. Ai, que bonitinho. Ai, uma toalhinha. Que fofo. Que legal. Ih, tem mais coisa. E um cheirinho. Tem mais coisa ali dentro. Hum, que cheirinho gostoso. Tem mais coisa, ó. Mais uma toalhinha. Com o coração. Os dois vestidos iguais, imagina. Ó. Rebelente de insetos. Legal. Que legal. Tem mais coisa. Não acaba não, olha. Aqui é uma... Olha que blusa bonita. Ai, que linda. Que estilosa. Hum, graça. Que legal. Ai, que bonitinho. Ai, que amor. Será que é o conjunto? Gostou, Henrique? Ó, que cheirinho. Agora, gente, é hora de dar um banho no Guigo. E botar ele pra dormir. São sete e vinte da noite. Ai, peraí que eu não consigo. Ai, eu tô atrapalhada, tô atrapalhada. Ai, que gostoso. Papai. Esse banho. Esse banho de bebezinho. Olha que legal esse suporte. É próprio pra recém-nascido. Você deixa ele livrinho e não precisa ficar com a mão, sabe? Tipo, embaixo, assim, que dá toda a coluna. Conseguem ver daí? Quem disse que a gente consegue finalizar o vlog ou terminar de gravar pra vocês? Depois do banho do Gui, tentei colocar ele na cama. Aí ele mamou. Tava super irritado, super irritado. Não sei se era cólica, se era calor, se era fome. Acabou de falar um uê na câmera aqui. O Guigo. Aí, não sei o que que era. Tava super irritado. Aí mamou, 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 mamou. Assim, tipo, chorava, mamava, chorava, mamava, assim, sabe? Acho que era calor. O Guilherme acho que era calor. Mudou o tempo. É, o Gui achou que era calor. Aí, enfim. Eu acho que era um pouco de cólica também. Que ele dava umas coisinhas assim na perna, sabe? Aí fiquei, acho que sete e vinte, eu entrei pra dar banho. Eu saí de lá, era umas oito e vinte, mais ou menos. Que em uma hora lá. Aí ele dormiu. Aí dormiu, coloquei no berço, tranquilo. Ele capotado no berço. Aí o Gui me esperando pra jantar, né? Chegamos lá na sala. Aí sentamos na cadeira. Aí o Gui começa a chorar. Chorar, chorar. Aí o Gui e o pai foram lá. Pra acalmá-lo. Pra tentar voltar ele a fazer dormir. Não queria dormir de jeito nenhum. Tava extremamente irritado. Aí eu, tipo, depois de uns cinco minutos, né? Que você ficou no quarto tentando fazer ele dormir. E você foi pra sala. Aí ele foi pra sala. Aí eu tentando jantar. O Gui jantando de pé. Comendo cachorro quente. Saindo pela casa, assim. Aí o Gui não parava de chorar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nada que fazia. Nada. O jantar inteiro, assim. Aí o Henrique querendo comer batata. Eu dando batata aqui. Comendo. E o Gui tentando acalmar o outro filho. Comendo um hot dog. Aí eu falei. Bom, outro peito. Vou ter que dar, né? Aí terminei de jantar rápido. Fui fazer xixi. Que eu tava apertada. Fui pro quarto. Aí dei outro peito. Ele tava meio... Mas ele pegou o peito. Na verdade eu peguei ele no colo e já deu uma acalmada. Eu senti que... Opa. Porque eu senti que ele tava... Talvez que ele não mamava, tava com fome. Alguma coisa. E acho que ele escutou minha voz e ele acalmou. E nessa o Henrique só chorando comigo. Não, detalhe. Não, detalhe maior de tudo. Além do que? Além de tudo isso. Desde a hora do banho do Henrique. Desde a hora do banho do Guigo. O Henrique não parava de chorar. Chorava por qualquer coisa. Se você pegava a massinha e queria cortar a massinha no meio que a gente trouxe pra ele, ele chorava. Assistem no meu canal Paixão Pais e Filhos. Essa cena dele cortando a massinha. Eu cortando a massinha e ele chorando. Entrei lá que vai aparecer muita coisa legal hoje. Pois é. Legal. Gente, que noite. Desde as sete. Quase sete da noite. Desde as sete da noite. Eu tô cansado agora. Porque na verdade o Guigo já tava meio chatinho antes, né? Olha o encontro deles. É. Da Coreia do Norte, esse daí? É ele? O Trump. Caramba. Um socialista? É. Então o Henrique não parou de chorar um minuto também. Tudo ele chorava. Ele tava muito irritado. Aí teve uma hora que ele entrou no quarto, tentando fazer o Guigo dormir. Ele, mamãe, mamãe. Berrando, assim. Falei, meu Deus. Aí beleza. Aí depois do jantar, aí o Guigo foi acalmando, acalmando, mamou. Aí dormiu. Você chama aquilo de jantar. De comer rápido, enfim. Não, o hot dog tudo frio. Chegou fazia uma hora já. Tava horrível. A batata tava murcha, horrível. Enfim. Foram os 40 reais mais mal gastos da minha vida. Mas tudo bem, gente. É filho. Aí o Guigo começou a acalmar, acalmar. Aí ele dormiu. Aí eu, ai que bom. De repente ele acorda, procurando o peito de novo. Eu falei, não. Ainda bem que ele tava no meu colo. Aí daí o peito de novo e continuou, 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 continuou. Enfim, resumo dessa história do Guigo. Consegui, graças a Deus, dormir. Depois de uma hora, assim, eu com ele no quarto, mais ou menos. Uns 40 minutos ele conseguiu dormir e agora tá no berço. Porém, a do Guigo não tava nem começando. Pois é, a noite do Guigo não tava começando. Aí agora o pai conta a parte do Rick. Enquanto tava no processo de amamentação e pondo o Guigo na cama, acontece um outro fator. O Rick tava brincando na varanda e eu tava arrumando as coisas do cachorro quente. Aí eu ouvi ele falar assim, H, H, que é a água. Você tava arrumando as coisas depois que a gente tinha jantado e tudo. Tava tirando as coisas do cachorro quente. Isso. Aí ele, eu fui lá, peguei a garrafinha dele de água, entrei na varanda pra dar pra ele. Aí eu senti um cheiro de cocô tremendo. Eu olhei pra ele, ele tava todo lambuzado de cocô. Nas costas do pescoço. Até o cabelo quase. Na parede tinha cocô, no Mickey tinha cocô. E ele querendo agar pra limpar o achuchão, porque tinha no tapete bolo de cocô. Eu falei, caramba, Rick, direto pro banho. Aí eu peguei ele, entrei de roupa e tudo no banho, ele assustado, assim, que não vai nem tirar minha roupa. Ah, você entrou com ele de roupa? De roupa e tudo, porque eu encostei em mim, foi tudo. Ele entrando de roupa e tudo no banheiro. É, isso aí, emergência! Entrei de roupa e tudo no banho. E ele gosta de pegar a panelinha dele pra tomar banho. Aí eu comecei a tirar aquele cocô, tudo dele, a roupa. Com a mão e tudo, gente. Com a mão e tudo, gente. É isso aí, jogar no ralo, meu Deus. Aí ele começou a espernear porque ele queria a panela. Aí você teve que sair molhado. Ele teve que sair do banho molhado, percorrer a casa inteira pra pegar o batomão. A panela. Aí quando eu tô pegando a panela, eu vejo a Jade Maria cheia de graça. Isso vocês não precisam saber nem eu. Dentro da varanda, lambendo o tapete. Lambendo a bosta. A bosta, literalmente. Nossa, que nódia. Eu falei que hoje ela não vai subir na cama. Nossa, que podre, meu. Que nojenta. Aí eu falei, ah, fui lá, fechei só a varanda e voltei. Aí tomei banho, tipo, demorou mais de 20 minutos o banho. Eu usei três, quatro toalhas. Um perrengue. Aí fui pro quarto, troquei ele. Gente do céu. Caramba, você fez um estrago no banheiro e na varanda, meu amigo. Tudo. Aí fui lavar a varanda. Tinha cocô até na parede, no vidro, no chão, nos bichinhos de pelúcia, no Mickey. Tinha que pôr tudo pra lavar. Aí eu falei, Henrique, vamos dormir. Aí ele queria, porque queria ficar com o Mickey na lavanderia. Ficava. Aí eu ia lá. Ele tá dormindo, filho. Ele tá dormindo sujo. Não sei o que lá. Amanhã ele vai estar limpo e acordado. Aí eu fechava a lavanderia. Aí eu fui pro quarto dele. Aí capotou. E tá cheiroso. Amém. Nem pentei o cabelo dele, do Homem-Aranha. Nem pentei cabelo, nem o meu. Nossa, gente, que noite. E com certeza, né, essa devia estar pensando. Espero que a Babi já tenha colocado o Guigo na cama. É. Aí o que aconteceu? Aí o Gui falou, vai passeando com elas pra adiantar, né? Eu falei, imagina se o Guigo acorda. Aí é pra completar a noite. Aí é pra completar a noite. Mas não, consegui passear, o Guigo não acordou. Os dois estão dormindo agora e a gente vai dormir também. Eu vou dormir também, porque o pai só consegue dormir depois da uma da manhã. Mas, nossa senhora, que noite, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí, já deu um monte de tempo aqui a gente falando. Mas é isso, pra completar, que a gente nunca tinha passado por uma situação como essa. E agora eu te pergunto uma coisa. E se você estiver sozinho? Difícil? Difícil. Difícil? É. Né? Eu não sei. Difícil. É bem difícil. Mas, enfim. E o Henrique, não sei porque que ele tava chorando a noite inteira agora. Nossa. E o Guigo também. Desde a hora que eu cheguei, meio que ele já tava meio, né, chatinho assim. Mas e a vida, gente? Vida de filho, vida de mãe, vida de pai. Agora, espero que seja sossego. Espero que você não escute um daqui daqui a pouco. Bye bye! Nossa. Bye bye! Ou eu escute um, bebe, vamos mamar novamente. É. Então eu vou aproveitar e dormir, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse dia agitado. Infelizmente, nossa, é uma pena a gente não ter uma câmera. Um cameraman filmando a gente, assim, no nosso percurso. Eu ia bombar no YouTube. Não, que a galera ia ver como foi surreal tudo isso. Eu ia bombar no YouTube. Mas é isso. A gente contou aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Que a gente não filmou mais. Agora eu vou dormir. No meu canal tem umas filmagens dele tomando banho. Ah, tem? Ah, então entra lá, gente. Precisa verem a loucura. Eu não consigo filmar. Não sei como que o Guilherme consegue. Eu não consigo. Eu esqueço o celular e falo, ah, deixa. Deixa pra lá. Deixa eu fazer as coisas e pronto. Mas é isso. Deixa em seu like nesse vídeo. Se inscreva nos nossos canais. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.